Olá, estudantes do pré-vestibular CCR. Em nome da equipe do suporte de orientação acadêmica e da direção do pré-vestibular, esclareceremos todas as dúvidas sobre o exame nacional do ensino médio. Para você que tem interesse em ingressar no ensino superior, deve estar por dentro deste exame tão importante para o nosso país. Você deve se perguntar, o que é ENEM? E como faço para me inscrever? Quais são suas características principais? O ENEM é a sigla para Exame Nacional do Ensino Médio. Ele é um conjunto de provas aplicadas e destinadas aos alunos que já terminaram o ensino médio. Foi criada em 1998 como critério de avaliação de qualidade de ensino no país, mas apenas em 2004 passou a ser utilizado como critério de ingresso nas universidades do ensino superior. Quais são os critérios iniciais para se fazer a prova do ENEM? Você, aluno de terceiro ano, pode se inscrever normalmente para fazer a prova. Candidatos que já concluíram o ensino médio também são bem-vindos a fazer a prova. Alunos do ensino médio do primeiro e segundo anos também podem se inscrever, apenas como treineiro, a fim de conhecer a prova. A estrutura da prova do ENEM no ano de 2024 é dada por divisão em áreas de conhecimento, sendo elas Línguas, códigos e suas tecnologias, abrangendo as disciplinas de língua portuguesa e literatura brasileira e as línguas estrangeiras, como inglês e espanhol. Ciências humanas e suas tecnologias, abrangendo as disciplinas de história e geografia. Ciências da natureza e suas tecnologias, abrangendo as disciplinas de física, química e biologia. E matemática e suas tecnologias, abrangendo a disciplina de matemática. Para o ano de 2024, o exame continuará sendo dividido em quatro provas objetivas, com um total de 180 questões, nas quatro áreas de conhecimento abordadas anteriormente, cada área contendo 45 questões, além da prova de redação. Como serão divididas as áreas de conhecimento e em que dias elas serão aplicadas? As áreas de conhecimento de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias, além da redação, serão aplicadas no dia 3 de novembro de 2024, com uma duração de 5 horas e meia. As áreas de conhecimento de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias, serão aplicadas no segundo dia de prova, no dia 10 de novembro de 2024, e sua duração será de 5 horas. Finalizada a prova, você aguardará o resultado. Mas o que fazer com o resultado? O que fazer com a minha nota do Enem? As notas do Enem podem ser utilizadas das seguintes formas. Você pode ingressar no SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada das Instituições Públicas. Você pode utilizar sua nota também para ingressar em universidades particulares com bolsa, através do ProUni. Você pode ingressar também no CEDERJ, através do Ensino à Distância. Você pode utilizar sua nota do Enem também para vagas remanescentes da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E, por fim, você pode ingressar também através do Fundo de Financiamento Estudantil. Como se inscrever para realizar o Exame Enem? Em primeiro lugar, acesse o site. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet no site www.enem.ineb.gov.br O segundo passo é a inserção de seus dados pessoais. Na tela inicial, serão solicitados o número do CPF e a data de nascimento do participante. Em seguida, para dar continuidade à inscrição, o candidato deve preencher uma ficha com seus dados pessoais, como o número de identidade e endereço. Em terceiro lugar, vale lembrar a senha. O próximo passo é criar a senha de, no mínimo, 6 e, no máximo, 10 caracteres. É importante lembrar de guardá-la para consultar o resultado e participar dos processos seletivos que utilizam a prova como critério de seleção. Quarto, atendimento especial. Neste caso, o candidato informa se necessita de atendimento especializado para fazer a prova. Se você precisa de uma prova com uma letra maior, se você precisa de um acompanhamento de uma pessoa que possa ler a prova para você, e assim por diante. Muito importante esse passo para a realização da inscrição Enem. Língua estrangeira e cidade. Depois disso, será necessário selecionar o idioma Enem inglês ou Enem espanhol para responder a prova de língua estrangeira. Além disso, também deve-se escolher a cidade onde deseja fazer o exame. Para o sexto passo, informações sobre o seu ensino médio. É importante responder as informações relacionadas à sua situação do ensino médio. Se você está no primeiro, segundo ou terceiro ano, ou se você já concluiu ou se está em alguma modalidade de conclusão do ensino médio. Sétimo passo é responder a um questionário socioeconômico com questões sobre renda e duplo familiar. Qual é a sua renda per capita dentro da sua família, qual é a sua situação familiar, dentre outros. No final do processo, o candidato deve imprimir o boleto e realizar o pagamento até a data de envencimento que está especificada no documento. Caso contrário, a inscrição será cancelada. Resumindo as datas mais importantes para a realização da prova Enem 2024. A prova será aplicada nos dias 3 e 10 de novembro e o resultado previsto está para o dia 13 de janeiro de 2025. Obrigado pela atenção de todos e bons estudos!